Só depende de nós, de que forma vamos encarar um novo dia, uma nova dificuldade, uma mudança ou, de uma forma geral, a própria vida. Em cada um de nós vive o poder da escolha, o poder de lutar ou desistir, de seguir em frente ou recuar. Por vezes parece difícil, impossível, mas quando existe verdadeira vontade de lutar, tudo se torna superável. Então, não desista nunca. Por mais impossível que pareça, tudo é possível. O poder está em você. O poder de querer. O poder para fazer. O poder para mudar.